Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão. Vamos fazer o teste hoje com a Jade Pro 4,5 com kit Inverter Elite 55kg em um bloco de gelo. O chumbo que nós vamos utilizar é o Crossman Penetrators. E o Glam letal. Vamos fazer uma distância padrão, desta vez está de 5 metros. E quem sabe em outra oportunidade nós faremos em distância maior. Acompanhe aí. Música Pois bem pessoal, aqui é o Japão. Eu já posso ver que o dano foi muito grande, tá? Ele praticamente já destruiu. Certo? E o próximo tiro vai simplesmente acabar com o bloco, né? O bloco já foi totalmente danificado. O Crossman fez bem a sua função. Então, é isso aí, né? Vamos acabar de dividir as partes. Música 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 Então, tá aqui. Mais outra bela porrada. Acabou de dividir o bloco em suas quatro partes. Tá certo? Tá certo? E é isso. Ele tá aqui, de pé ainda, só com equilíbrio. Tá certo? Mas é isso. Excelente impacto. Tá certo? Então, numa próxima oportunidade, a gente pode fazer uma distância maior. Quem sabe também com outras chumbas. E com mais blocos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto